Eu sou o Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E pessoal, nesse vídeo eu vou trazer a solução para vocês de um problema que atrapalha muito nós que trabalhamos no departamento pessoal, que é quando você perde o login ou o e-mail do empregador web, que é o site responsável por gerar o seguro-desemprego. Então, muito provavelmente, você já aconteceu com você, ou você conhece alguém, que foi ter que gerar o seguro-desemprego e você não tinha o login e a senha e teve que solicitar uma nova senha. Então, você entra aqui no seguro-desemprego e vem aqui em solicitar nova senha. O problema pessoal é que você não coloca o e-mail, você tem que colocar o login. E muitas vezes você esqueceu esse login, você perdeu. A empresa, quando veio, já tinha feito esse cadastro e não tem o login e a senha. Então, como que dá para resolver esse problema pessoal? É uma forma muito simples que eu vou explicar para vocês. Sabe qual que é a solução? A solução é vocês mandarem um e-mail. Pessoal, vou até mostrar para vocês aqui o e-mail que eu mandei. Eu coloquei aqui no título login e senha empregador web. E o e-mail foi enviado para trabalho.go arroba mte.gov.br Vou deixar na descrição do vídeo esse e-mail. E eu coloquei, prezados, boa tarde. Aqui é Hugo Moreira, contador do seu José Jerônimo. Contudo, no momento em que fui cadastrá-lo, consta que já existe um cadastro com tais informações. Cadastro esse, que ele diz nunca ter feito. Por isso, o empregador, inscrito sob o número CETAL, poderia ser CNPJ, vem com devido respeito solicitar que sejam fornecidos os dados de login e senha para que o mesmo possa fazer os devidos comunicados junto ao empregador web. E pessoal, sabe o que aconteceu? Em menos de um dia, chegou para mim a resposta. Eles mandaram, boa tarde, nova senha encaminhada para o e-mail cadastrado. Falaram qual que é o login, de acordo com o SEI, que está informado do meu cliente. O e-mail, falaram qual que é o e-mail e ainda disseram mais. Caso não tenha acesso a esse e-mail, por favor encaminhar uma solicitação de alteração com o novo e-mail, cópia dos documentos da empresa, do responsável e procuração, se for o caso. Lembrando que o e-mail tem que ser exclusivo da empresa. Então, nós sabemos que outra complicação é que cada cadastro só vale para um e-mail. Se você já cadastrou o seu e-mail em algum outro cadastro, esse e-mail você não vai poder usar mais. Pessoal, mas viram como é uma boa solução? Então, peço para que vocês espalhem esse vídeo como se fosse uma semente, porque vai ajudar muita gente. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!